Eu nem pedi a tua opinião e tu achou que eu ia gostar? Aham, 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 pode pá Aham, 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 pode pá E aí, trocou e ainda falando é o Frazão, rapaziada E sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um França Responde Porque, nossa, mais um França Responde Você está trazendo muito França Respondens para esse canal O que está acontecendo? Este canal está perdendo o conteúdo Não, é porque a gente chegou a 7 mil escravos Mano, vocês sabem o que são 7 mil pessoas? É óbvio que vocês sabem, são 7 mil pessoas Pega e faz 7 mil vocês dentro da sua casa Nossa, coitada da sua mãe Puta que pariu, coitado de quem cuida de você Um você já dá um trabalho, filho da puta 7 mil putas Acho que é uma pessoa infarta, ela desiste da vida Pega e imagina, tipo assim, num cantinho na sua casa Um cômodo na sua casa, 7 mil pessoas Então, né, o que eu tenho que fazer? Nossa, eu nem vou fazer vídeo especial Porque foda-se, já consegui alcançar a minha meta Não, eu não consegui meta nenhuma A gente conseguiu meta, né? Estou enrolando pra caralhos aqui Porque eu estou com medo dessas perguntas Eu estou com medo que pode vir Porque pra quem não sabe, eu mal leio a pergunta Eu vou passando, eu largo o mouse assim Eu vejo se a pergunta não é muito besta E aí, pum, beleza Eu nunca leio completa a pergunta Mas, né, vamos lá Vamos pra primeira pergunta que eu estou com medo Vamos lá A primeira pergunta é da Camille Oliveira Faz mais uma dancinha pra comemorar os 7 mil inscritos Sou teu amigo Mas eu confesso Dá mole pra mim Pra tu ver se eu não te atravesso A próxima pergunta é da Monara Lima Qual o seu maior medo? Ó, o meu maior medo É uma pergunta meio difícil Porque eu não tenho coisa que dá pra se chamar de medo Mas o meu maior medo é o escudo Giovanna Alves Estou com muito sono pra fazer uma pergunta decente Ah, estou com muito sono pra fazer uma resposta decente Não, não A próxima pergunta é da Thaisa Cidreira Se você pudesse ter um superpoder Qual você teria? Parabéns e espero que conquiste mais e mais inscritos Obrigado Bom, eu já respondi a essa pergunta Eu já disse que o superpoder que eu queria Seria poder me transformar em um dinossauro Porém eu mudei Agora Eu quero ser uma aranha Ah, eu tenho que ler a pergunta da menina, né? A próxima pergunta é da Camila Camis Qual você acha que é a pior? Morrer queimado ou afogado? Bom, pra gente ter que responder isso Você tem que vir aqui em casa Botar fogo em mim Apagar o fogo e me matar afogado Aí depois que eu morrer Eu voltar e se me matar afogado Aí eu voltar e eu te digo, beleza? Aí a gente vê Eu não sei se vocês já repararam Mas esses cantores sertanejos Eles sempre puxam de um personagem Sabe? Tipo, eles sempre puxam de um personagem de desenho Por exemplo, o Zezé de Camargo e Luciano Se ele forçar um pouquinho mais a voz Ele vira o Bob Esponja Porque ele tá lá cantando O dia que eu saio de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Se ele forçar um pouquinho mais a cabeça Ele vira o Bob Esponja A próxima pergunta é da Juliana Oliveira Como fazer o idiota do cara que você quer pegar Perceber que você quer pegar ele? Eu quase morro Vamos de novo, né? A próxima pergunta é da Juliana Oliveira Como fazer o cara que você quer pegar ele de idiota? É, então Eu não sei se você percebeu Mas Ouço a anta Eu quero te pegar Não, eu não vou ficar lá de menininho Eu quero Vai se fuder Quer ou não quer? Quer? Do quê? Ah, não gostou? Não gostou? Manda nudes Ah, para, velho Que incomodadinha Tô até movendo a câmera aqui de volta Para o lugar que a gente vai gravar, né? Para de tirar foto, filho da puta Larissa Iunarra Qual foi o maior mico que você já pagou em público? Você só manda uma pergunta difícil Porque para mim, mano Tipo, pagar mico É uma questão que é assim Para mim, qualquer coisa que eu faço Se eu não estou fazendo direito Eu pago mico Por exemplo Aquele momento em que você vai passar na roleta E a roleta trava Tipo, você vai passar lá Você botou o seu cartão E a roleta ainda não foi Mas você foi com tudo Você foi e dá aquele tronco Que eu acho que um dia Alguém ainda vai virar um mortal Naquela porra Sabe? Ela vai estar passando E vai trancar Ela vai virar um mortalzinho aqui Pá Mas é uma coisa simples É que eu penso assim Nossa, ok, trancou Vamos de novo Não, eu já fico tipo Meu Deus, caralho Eu estou pagando mico Olha esse cara Não me olha, velho Eu sei que eu paguei mico Eu sei, eu sei Então qualquer movimento Inapropriado que eu faça Esse mesmo Sabe aquele movimento do trem Que você está lá no trem Bait, bote, bote, bote Se eu dou uma tropeçada assim Eu já acho que eu paguei mico Eu já acho que Nossa, caralho Vou rir de mim Nossa, uau Foda-se Mas na real Ninguém está ligando Está todo mundo Pouco se fudendo Se você vai cair Se você não vai Então É uma pergunta difícil Que para mim Tudo que eu faço Eu pago mico A próxima pergunta é do LeapSB No que te inspira no YouTube? Eu acho que a pergunta seria O que te inspira no YouTube? Mas beleza, né? O oxigênio Inspira Inspira Mas então é isso aí Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo até aqui Se você gostou, meu querido Não esquece de deixar Que likezinho Se inscrever no canal É isso aí Eu vou ficando por aqui Valeu Falou E até o próximo vídeo Até mais Ah, e vou deixar uma curiosidadezinha aqui A partir de agora Todos os vídeos Talvez alguns aí Sem exceção Mas uma grande parte dos vídeos Vai ter uma cena extra no final O do Operação Lava Jato teve Então esse aqui vai ter também Então assim Fica até o final do videozinho Que sempre tem uma cenazinha a mais Mas enfim, vamos lá Por que que... Ai caralho, desculpa Eu esqueci, eu esqueci de dizer, velho Eu esqueci de dizer Esse não vai ter As cenas vão começar do próximo vídeo A ver se ainda tá aí, né Foi mal, foi mal Desculpa, desculpa Eu me expressei mal, né Então, desculpa, desculpa Pega a novinha do grau Tu sarra ela Tu sarra a mão É o morto É o morto É o morto É o morto E aí Tchau.